Bom, muito obrigado pela sua atenção, pela sua visita, você que está nos visitando pela primeira vez. Esse é o canal Cozinha Fácil. O nosso canal tem o intuito de ensinar a você como usar diversos produtos de cozinha, facilitando assim o seu dia a dia na cozinha. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Se você puder conferir os nossos vídeos, você vai ver que aqui nós temos diversos vídeos ensinando a como usar descascador, fatiador, como cortar couve fininha. Enfim, manda um link de diversas formas. Confira os nossos vídeos. Você vai ver uma variedade de vídeos aí que pode ser útil para você. Dona de casa, cozinheiro, enfim. Muitas vezes você compra um produto, leva para a sua casa e chega na hora de usar, você não sabe usar da forma correta e o aparelho vem a quebrar. É aí que entram os nossos vídeos. Eu gostaria de agradecer. Se você está nos visitando pela primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo. Convido a você a se inscrever no nosso canal, nos ajudar a crescer cada vez mais e assim poder estar ajudando você da mesma forma. Ok? Seja bem-vindo ao nosso canal. O nosso intuito aqui é ajudar você. Confira os nossos vídeos. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito, mas muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos. Contamos com a sua presença aqui todos os dias no nosso canal. Se inscreva. Deixe seu joinha. Deixe seu comentário. É muito importante para nós. E vamos seguir em frente. E eu acredito que daqui para frente, com a sua presença. Obrigado de coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua saúde. E até os próximos vídeos. Conto com você. E até os próximos vídeos.